Oh, bem mais! Que chão! Não! Eu mereço mais! Estudei a noite toda! Senhor Rotter, nunca dá A! Não há nada que você possa fazer... Errado! Isso pertenceu ao faraó Nátalo Chincâmen. Ele me dá o poder da persuasão. Você não vai causar com isso, né? O seu pai disse que esses ídolos antigos são amaldiçoados? Deixa comigo. Senhor Rotter, eu estudei pra perfeição. Por que eu não tirei um A? Eu não dou A. Mas eu mereço um A mais. Você merece um A mais. Bom, deve ser lá embaixo. Parece suspeito. Pode ser uma armadilha. Por favor, deixa comigo. Oh, não! O corredor tá lotado. Ai, estamos atrasados. Quer apostar? Ai, estou aprendendo a amar esse poder. Dever de casa pra esta noite. Divirtam-se. A Cléo tá usando esse ídolo como um cartão de crédito sem limite. É, mas o que vai ser quando a fatura chegar? Um dia é impecável. Vocês se preocuparam à toa. Não tem nenhuma maldição nesse ídolo. Eu disse que está tudo bem. O quê? O que foi? Você não está bem. O que foi? O que foi? Tchau, tchau.